E aí, tudo bom? Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje, né? É lixo, ok? Vamos conversar um pouco sobre o lixo, ter ideia de como que ele, na verdade, acaba se originando, né? Então vamos lá, vamos dar início, ok? Espero que você aí esteja do outro lado, se concentra legal, que nós vamos trabalhar juntos, beleza? Legal? Então tá jóia. Então o lixo, né? Primeira coisa, qual é a definição de lixo, né? Então o lixo nada mais é do que um resíduo gerado única e exclusivamente por atividades humanas, né? Considerados, né? Sem utilidade ou que não tem mais uso, ok? O lixo, na natureza em si, sem o ser humano, sem ação antrópica, ele não existe, ok? Então o ambiente, ele apresenta átomos, moléculas, substâncias de renovação e reconstrução. Então o ambiente por si próprio, ele se renova, né? Através de ciclos, ciclo da água, ciclo do gás carbônico, ciclo do oxigênio, né? É claro que a revolução industrial é que foi um dos pontos marcantes para que a poluição começasse a ter ênfase, ok? Então olha lá que interessante, ó. O lixo, né? Ele pode ser encontrado em três estados. Sólido, líquido e gasoso, né? A sua classificação pode ser, né, orgânico, então restos de alimentos, restos de folhas, né, sementes, papéis, madeira, entre outros, ok? E temos também os inorgânicos. Os inorgânicos são divididos em recicláveis e não recicláveis. Dentre eles, podemos citar as latinhas de alumínio, as sacolinhas plásticas, né, as garrafas PET, que quer dizer PET? Poli, tereftalato de etileno, papelão, vidros e outros plásticos. O lixo tóxico. Nesta categoria, podemos mencionar as pilhas, as baterias, as tintas, os tôners de impressora, os remédios vencidos, as embalagens de inseticidas, os óleos de origem animal e vegetal e até as lâmpadas ainda fluorescentes que ainda existem, ok? Mesmo que a maioria hoje ainda já seja LED, né, nós temos aí ainda uma grande quantidade de lâmpadas fluorescentes. E o lixo altamente tóxico, né, que é o lixo hospitalar e o lixo nuclear, ok? Tá joia? E o lixo tecnológico, né, gerado por computadores, televisores, celulares, rádios, caixinhas de som Bluetooth, tudo isso acaba gerando o lixo que hoje é considerado lixo tecnológico, né? A origem do lixo, né, ela vem dos resíduos domésticos, do sólido urbano, industrial, de origem industrial, hospitalar e nuclear. O equilíbrio entre a natureza e o homem, né, se dá principalmente nos centros urbanos, né, Cabe a quem? Aos poderes municipais, estaduais e o federal. Todos eles terão que trabalhar em prol, né, desse lixo, para que o lixo não se acumule. Então esses poderes, na verdade, deverão criar ações socioambientais que vão agregar a melhoria da qualidade de vida da população que ali habita, ok? Além da criação de áreas verdes, arborização urbana, né, para diminuir inclusive a poluição com o gás carbônico, sistema de transporte coletivo que não polua e mantenha a saúde do usuário com a qualidade de vida, né, para que ele não fique doente, não tenha que se ausentar do seu trabalho, não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Além disso, os poderes públicos também devem proporcionar moradias populares de qualidade, né, tem aí o saneamento básico e a água tratada, estar atento para os níveis de poluição, né, coletar o lixo em determinadas frequências, é, e entre outros. Quais são essas frequências? Que vem na minha casa aqui, na minha rua, segunda, quarta e sexta, né, tem ruas que é de terça, quinta e sábado, e assim por diante, né, ele não pode deixar o lixo acumular, ok? Coleta de lixo, a maior parte dele não é processada, sendo armazenada em aterros sanitários e em lixões, né, os aterros sanitários são grandes áreas que são preparadas tecnicamente para receber resíduos orgânicos coletados nas residências. Então, o caminhão compactador passa, né, os garis, né, os funcionários da prefeitura, do município, recolhem os sacos, jogam no caminhão e o caminhão vai comprimindo, né, ele vai fazer pressão naquele lixo e aí vai achatar aquele lixo. Tá certo? Legal! Tais áreas contam com a proteção ambiental, evitando a contaminação do lençol freático. Após o esgotamento dos aterros, a área é totalmente coberta e pode, inclusive, ser utilizada como área de lazer depois que o nível de contaminação for zerado. Ou seja, não existe risco de contaminação para quem vai utilizar aquela área. Ok? O aterro, né, nós temos a Central de Tratamento de Resíduos Leste, a famosa CTL, aqui na capital paulista, né, ela fica na estrada do Sapopemba e recebe os resíduos, né, coletados pelos caminhões, hoje, atualmente, 2020, da EcoUrbs, né, que é uma empresa que ganhou a licitação e aí ela está fazendo o trabalho, e um trabalho maravilhoso, ok? Tá joia? Que atende as regiões leste, né, e atende também a região sul da capital paulista. É uma ressalva aí, ó, eu coloquei a EcoUrbs, porque, assim, o trabalho deles é de primeira, ok? Eu fico, assim, vislumbrado vendo aqueles moços fazerem a catação, pegar o lixo, jogar, eles trabalham correndo, a gente sabe disso porque é uma correria, mas, assim, ó, eu vou falar a verdade como biólogo. Parabéns a eles, parabéns, porque são eles que estão mantendo a região, né, a região leste e a região sul de São Paulo, que eu tenho certeza, né, que foi aí um trabalho muito bem feito entre prefeitura, município de São Paulo e a EcoUrbs, ok? Nunca deixaram um dia sequer de passar aqui na minha rua. Um dia. Eu nunca fiquei com o lixo fora da minha casa que tivesse que passar a noite para esperar o outro dia ou recolher para passar no outro dia, ok? Legal? Então, a empresa aí está de parabéns, tá bom? Legal? Fica aí essa ressalva. Eu não... A gente não gosta de fazer, né, nenhum tipo de comentário, mas esse não está denigrindo, inclusive, né? Ao contrário, eu estou elogiando os trabalhadores da EcoUrbs. Está de parabéns. Tá joia? Beleza? Legal, né? Então, ô Jorge, e aquelas áreas que você não tem os aterros? Não são próximas os aterros? Para essas áreas, nós temos os transbordos, tá? Os transbordos, na verdade, são pontos intermediários, né, onde ocorre a coleta, tá joia? E depois, os caminhões, os caminhões vão buscar esse material e vão levar para o aterro, para o aterro sanitário, tá joia? Então, nós temos aqui na Grande São Paulo, na capital, nós temos, né, na capital de São Paulo, nós temos três transbordos, três, né? São eles, Verdeiro, Santo Amaro e Ponte Pequena, tá joia? Então, o que que acontece? Esses transbordos recebem o lixo, né, e depois os caminhões vão lá buscar e levam até o aterro sanitário, tá joia? O lixo, né, ele provoca, então vamos lá, o que que o lixo provoca? Ele provoca a contaminação da água e do solo, provoca poluição ambiental e a liberação de gases do efeito estufa, né? Além de desencadear também uma grande proliferação de insetos, né, que são potenciais vetores e transmissão de doenças, né? Além disso, nós temos também, né, animais, tais como os répteis, né, que são atraídos pela grande quantidade de ratos, então cobras, mas aí nós temos também as aves de rapina que vão fazer o controle biológico de tudo isso, tá joia? Beleza? É claro que não é todo o local que você vai ver isso acontecer, mas acontece. Ótimo. O lixo no Brasil. Então, quanto que o Brasil produz de lixo, né, é, diariamente? O Brasil produz 230 mil toneladas de lixo por dia, ok? De acordo com o IBGE, 73% desse lixo vai pro aterro sanitário, e os outros 27%, eles serão destinados em locais totalmente inadequados. Lembre, não tem preparação técnica, né? Então, esse lixo, ele vai pro local inadequado, dentre eles são os lixões, os terrenos baldios, as matas e as beiras de rios, lagos e lagoas, contaminando, inclusive, o ambiente aquático, ok? Cada brasileiro produz, em média, por dia, um quilo de lixo, ok? São Paulo, São Paulo é a cidade brasileira que mais produz lixo. O Nordeste é a região onde se localiza a maior quantidade de lixo sem destinação adequada, ou seja, dos aterros, né? Mais da metade do lixo brasileiro é orgânico. Apenas 3% do lixo brasileiro é reciclado. A temperatura da incineração de lixo fica em torno de 800 e 1000 graus Celsius, né? O lixo não reciclável, né? Eu coloquei alguns aqui pra vocês, ó. Adesivos, etiquetas, fita crepe, papel toalha, né? Papel carbono, papel higiênico, guardanapo com gordura, fotografias, papéis plastificados ou metalizados, né? Reciclar uma tonelada de papel evita, né? A morte de 40 até 50 árvores. Reciclar latas de alumínio gasta 95% menos energia do que fazer uma nova. Na reciclagem do vidro, o aproveitamento é de 100%. Pessoal, paro por aqui, tá legal? É, hoje, né? Conseguimos aí mostrar pra vocês um pouco sobre o lixo, né? Assistam novamente, sigam, né? Pra aqueles que são os meus alunos, sigam o roteiro que eu mando sempre pra vocês, para que vocês possam pegar o vídeo e ver o significado dele. Tá joia? Então, ó, vamos evitar aí, né? Jogar lixo no lugar errado, vamos sempre estar lavando os plásticos para que eles sejam reaproveitados, as latinhas de alumínio, olhem na internet como é que se faz a limpeza, tudo bonitinho, a separação, para que os catadores que passam nas ruas, né? Consigam aí também, é... Não precisam ficar remexendo no saco que tem lá lixo orgânico e coisa e tal. Tá bom? Tá legal? Por hoje é só. Um abraço a todos vocês. Tá joia? E até a próxima. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo comigo. Tá legal? Um abraço, gente. Até mais. Até logo.